E aí quando tu começou a empreender lá durante as noites, no meio dessa tua carreira do exército, no meio dessa tua progressão de carreira, tu começou direto com o teu negócio, papo de holder? Cara, eu comecei vendendo celular, na verdade. Vendendo celular, cara, como é que é? Tu comprava aqui no Mercado Livre e vendia? Eu comprava celular nessas promoções de milhas, cara. Eu aprendi essa parada de acumular pontos e tal, e eu comecei a vender. Eu comprei primeiro, fui vendendo, aí a outra pessoa me indicou, aí começou a aparecer demanda, aí chegou a hora que eu tinha uma lista já. Aparecia a promoção, eu comprava já, só ligava a pessoa, posso comprar? O preço vai ser tanto. Aí a pessoa pode. E tu botava um markup, botava um percentual a mais. Aí eu botava uma margenzinha de lucro e ia, rodando. Aí comecei assim, vendendo celular e vendia celular pro tenente, pro capitão, pro major, pro tenente coronel, pra esposa, a esposa me indicava pra outra. Foi assim, cara, comecei assim. Caramba. E aí foi progredindo. Como é que tu chegou nessa parada de fazer conteúdo online, de virar educador financeiro? Então, aí foi mais pela, vamos dizer assim, a galera que falou, cara, pô, tu tá estudando investimento há um tempão, tu só conversa, no começo, né, a pessoa fica meio bitolada, né. Só falava de investimento. Chegava na reunião ali, depois do TFM, né, atividade física militar. De manhã, dava corridinha e tal, com o pessoal, com os oficiais. Chegava no alojamento dos oficiais. Aí a galera ia conversar de, sei lá, futebol, qualquer coisa. Eu, cara, vamos falar de bolsa aqui. Começava a falar de investimento, não sei o quê. Aí os caras, ih, lá vem o cara chato de falar de investimento, de falar de cartão de crédito, de milha, não sei o quê. Aí os caras, velho, vai pra internet. Aí, não, eu lembrei agora, lembrei. Me mandaram um link, me mandaram um link no WhatsApp. Falaram, ó, teu ídolo aí. Aí mandaram um link do Bruno Perini, cara. Caramba. Uma reportagem que ele fez no Infomoney. Mandaram assim, ó, oficial do exército, não sei o quê. Eu nem conhecia o cara, nem conhecia o Bruno. Aí, pum, olhei assim, falei, caraca, mentira, mano. O cara formou Namã também e tal. Aí eu fui, entrei no Instagram, vi lá, falei, caraca. Na época ele tinha 40 mil seguidores, assim, é bem menor do que é hoje, né. Falei, poxa, legal. É um caminho bacana e tal. Aí o pessoal, pô, aí teu ídolo e tal. Nem conheci o cara. Falei, eu vou produzir conteúdo também. Sei lá, vê o que que dá. Aí comecei a produzir conteúdo, o pessoal foi gostando e foi indo. O gatilho pra tu produzir conteúdo foi uma reportagem do Bruno Perini. Do Bruno Perini, foi. Caramba. Foi, e a história fez a parecida, né, as questões de exército, deslagar o exército e tal. Formou na mesma academia e tal. Inclusive, a gente saiu no Infomoney em semana, mês passado também. Tá, 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 trajetória pra gente. Daqui a pouco o Bruno Perini começa a falar sobre milhas. Vamos ver. Porra, mas que massa. E aí, Zé, cara, nem sei como é que eu te conheci, eu não lembro. Mas faz tempo. Instagram, faz tempo, né. Foi no Instagram e eu me lembro que tu falava muito de investimentos, longo prazo e tal. Essas diferenças em filosofia de investimento, como todo mundo, né. A gente nem todo, não existem duas pessoas que pensam iguais, mas com os mesmos princípios, né. O que eu chamo aqui, a galera aqui, é geralmente quem tem os mesmos princípios. Visão de longo prazo, a estratégia é clara, etc. E aí, até tava falando aqui em off, né. Porra, do nada, assim, fica um tempo sem acompanhado. Eu vi, porra, o cara falando de melhor cartão de crédito, milhas aéreas, renda essa. E, cara, o que que aconteceu aqui, né. O papo de roda virou papo de milhas, né. E, cara, como é que foi essa transição? E como é que foi falar, né, sobre esse tema? Enfim, conta, acho que todo mundo deve ter curiosidade, né. Ganhar dinheiro com milhas, que parada é essa. E até complementando, Ramiro, como é que é ser um holder de milhas, né. Ah, é. O pessoal, a gente tava até brincando, eu vou no escritório, as milhas não vencem. A gente brincou, né, porque a gente sabe dessa transição que tu vai falar agora pro pessoal. Ele tava te zoando. Ele falou, como é, como assim, holder, milhas, milhas não vencem. Exatamente. Cara, isso foi porque eu já fazia, né, como eu falei aqui, eu comecei a empreender assim. E, só que eu achava que isso não era um, eu achava que isso não era um conteúdo, que era um conteúdo pra internet, assim. Eu sempre achei que fosse uma parada mais pessoal. Ah, eu tenho umas milhas, compro aqui com milhas, vendi o celular, viajava e tal. Só que um amigo meu falou, cara, você sabe muito disso, ensina muito, você tem muito resultado já. Pô, ensina isso daí, cara, é massa. A galera vai querer saber, muita gente não sabe, deixa a milha expirar e tal. E eu comecei a soltar de pouco em pouco conteúdo. Falei, cara, vou ver o que que dá aqui. Soltava um conteúdo ou outro. E eu percebi que o engajamento nesse conteúdo era bem mais alto. Falei, cara, engajamento mais alto, o pessoal tá gostando mais, esse conteúdo surgia muito mais dúvida. Eu não sei por quê, porque o investimento é muito mais complexo. Surgia muito mais dúvida. Aí eu falei, cara, vamos testando. Aí fui indo, fui indo, o pessoal foi indo, aí começaram a me pedir. Cara, lança um curso sobre isso. Porque eu já tinha um curso só de investimento, curso básico. Lança um curso sobre milhas, sobre milhas. Eu falei, cara, vou lançar. E aí o resultado veio, cara, absurdo. Falei, é, então é isso. Então vamos pivotar o negócio, vamos falar sobre milhas aéreas. Já tem uma expertise boa, já tem vários resultados. E vamos focar nisso. Então hoje o nosso foco é falar sobre milhas aéreas. Milhas aéreas não expiram, milhas aéreas expiram, tá? Mas tem pontos do cartão que não expiram. Depende do seu cartão de crédito. Depois o pessoal acompanha mais, justamente para saber quais os cartões. Exato, tem pontos que não expiram. Tem milhas que não expiram também. Confere, o Brunão lançou hoje aí. Milhas que não expiram. Então é um universo muito interessante. Porque além de você economizar muito, em vários sentidos. Seja em viagem, compra, você consegue também fazer uma grana a mais. Então foi isso que fez eu sair do exército. Foram as milhas, santas milhas que me proporcionaram largar a minha carreira do exército. E começar a empreender com isso. E são as milhas que proporcionam. Eu estou aqui hoje, por exemplo. Então eu vim só com milhas aéreas. Vou viajar agora, volto ao mundo com milhas aéreas também. Então se você souber utilizar com inteligência financeira. Tem gente que é aloprado, né? Tipo, cartão de crédito me dá milha. Então vamos gastar aí no cartão de crédito. Vamos rasgar no cartão de crédito. Tem gente nessa sala que é assim. Não pode ser assim. Tem que ter o controle. Sacanagem, estou te zoando. Então assim que foi a transação que a gente fez.